Sentiu-se sintomas, no mesmo dia calafrio. Por causa do mosquitinho, todo mundo tem que estar junto. E fazer o combate contra o mosquito. Só assim que vai ter um combate a ele, né? Vamos agir juntos para que essas histórias não se repitam. Elimine os criadouros do mosquito. Evite água parada e receba bem os agentes de saúde e os de endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução.